Fala aí galera, aqui é C.A. Link Super 7, tem mais um vídeo e seguinte pessoal, eu acho que vocês não perceberam mais, ultimamente eu não estava colocando muitos vídeos e eu só vou gravar esse domingo, é por causa que eu gravei um vídeo do GTA V só que ele ficou 39 minutos, 39 minutos é... É de duração, porque o aplicativo que eu baixei, aí o Youtube falou que não pode colocar vídeos de mais de 15 minutos, então eu tentei colocar lá minha conta só que eu não sei se dá pra colocar vídeos de mais de 15 minutos, mas então a gente vai julgar que é o Injustice, pra quem não sabe lançou o Injustice 2 e esse daqui é um meu, pra quem não sabe eu peguei o... Pra quem não sabe eu só tenho um Xbox 360 do Playstation 3, né? E agora eu vou jogar aqui, e se você não tivesse percebido é... Agora dá pra eu colocar uma capa no vídeo, eu mudei a foto lá do meu perfil, eu mudei umas coisas né? E a gente tá jogando aqui o... Um Injustice... Deixa eu ver... Ahn... Olha... Bora... 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 Ahn... Como é que faz? Isso... Ahn... Ué... Como é que tá fazendo isso? Aí assim pessoal... A qualidade não tá muito boa, eu sei, mas mesmo assim eu vou gravar vídeos... Então vamos continuar... Opa, peraí... Eita... Peraí... Ahn... Eu protegi... Ai... Espere... Ai... Não, peraí... Isso... Só mais um... Só mais um... Isso... Não, só mais um... Aí... Deu certo... Ahn... 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 Peraí... Tô protegendo aqui... Ai... Oh... Isso... Olha... Toma... Tô voltando aqui com... O Batman... Isso... Ai... Ahn... Ah, pera aí, ai, não, caramba esse cara é forte, esperem, ah perdi tudo, isso, af, nossa, mas é difícil, isso, isso, af, tá quase, af, pera aí, isso, agora, não, ah, isso, não, não, esperem, ele só dá esse golpe, mas esse negócio é difícil, não, aí, finalmente, esperem, ai, toma essa, permita, não, não, pera aí, já guarda, tá melhor, tá melhor, tá melhor, agora, aí, pera, o brilho ficou muito, não, deixa eu ver, agora, é, aí tá melhor agora, agora, vamos, pera aí, ó, agora sai esse golpe, não, use um ataque de salto, como assim, assim, aí, pera aí, pera aí, deixa eu ver aqui, aí, jogo solo, batalhas, isso, eu vou ir com o flash, eu vou ir no, muito difícil, eita, o superman, eita, agora vai ser difícil, pessoal, o oponente, oito minutos de vídeo, caramba, agora eu tô, pessoal, agora eu tô filmando em um, em um é, em um é, aplicativo aí do celular, ele fica melhor do que a câmera que puxava muito a memória, vamos, ah, pera aí, ai, espere, ah, caramba, mas daí que tá difícil, isso mesmo, não, agora sim, aí, não, não, ele não tá me deixando, af, ai, não pensava que ele era tão forte, e agora, repetir, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, tá pessoal, porque já deu nove minutos de vídeo, bora, aí, isso pera peguei ele agora eu vou vencer não agora eu vou derrotar não espera não não esse cara não morre de novo caramba quase dois minutos de vídeo só foi eu falar então pessoal o que eu quis mostrar é isso é hoje eu não sei se eu vou colocar outro outro vídeo hoje eu vou ver ainda por causa que é isso né por enquanto e valeu galera se inscreva no canal para ajudar dá o like e compartilha aí fui galera e